Eu me converti a Deus Numa igreja de poder Viste no meio do fogo No fogo quero viver Bato lenha na fogueira E as manos ficam em eles E até mesmo a lenha verde Estando perto em cima E Deus opera a maravilha Aonde o giro passa Além da peça Tipo e seco loucuro Sem fumaça E Deus opera a maravilha Aonde o giro passa Além da peça Tipo e seco loucuro Sem fumaça É moçada Um abraço com as várias gravas pra vocês Estão vendo esse vídeo aí Desse jeito mais uma emoção Vai chorando o gaitinho amanhã Os profetas de mal Quiseram derrubar o lixo Fizeram uma grande prova Clavaram até meio dia Mas Elias disse a mim A meu Deus eu vou clamar Levantou as mãos no céu E desceu fogo no altar E Deus opera a maravilha Aonde o giro passa Ali não tem artífice É fogo puro sem fumaça E Deus opera a maravilha Aonde o giro passa Ali não tem artífice É fogo puro sem fumaça Desse jeito hoje Aqui na casa do Zé Lourenço E a dona Ana Clara Não tem artífice Vamos que vamos Ganhão Existe montos por aí Cegando muitos irmãos Com aquela fumaceia Saindo dos seus ganhãos Mas aquele que é rugido Ele não se engana não Busca fogo no beijoelho No jejum e na graça E Deus opera a maravilha Aonde o giro passa Ali não tem artífice É fogo puro sem fumaça E Deus opera a maravilha Aonde o giro passa Ali não tem artífice É fogo puro sem fumaça Desse jeito moçada Pastor, pastor Luiz Graciola E a gaita Tem uma gaita Desse jeito pra gente É isso aí moçada Um grande abraço a todos vocês Que estão vendo esse vídeo Pastor Luiz Graciola E aí com a gaitinha 24 baixos né pastor Luiz Verdade 24 baixos Uma besta de Deus